Música Música Y como te estoy adorando Música Y suelo y te cargo yo Quisiera haber nacido Música Y como te fui a conmigo Música Y si eres un caso Un pedido Música Y si alguien me fuiste de mi Música Música Y como te estoy adorando Música 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 Rápate, se te mantigo quebrado Mejor eu sirei feliz E a mim que me eche de diablos Que não te lleven a carretera para sair E continuas, muitas vidas Recorro-te hacia eca abaixo Estou até o meu ponto azul E não posso cair mais bravo Se um dia te fuiste de mim E não posso cair mais bravo E não posso cair mais bravo E não posso cair mais bravo Ah! E não posso cair mais bravo 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 Eu vou gritar que eu moro por meu amor Se sabes que ando tomando Por aqui tá, por aqui Que só ando tomando Entre copas te digo Patear vas contando que no has demolido Se vas tropezando te vas a caer Me acordaste en cuenta que tuimos tuyos Dos sombras y rumbo que el viento arrastró Ay papá No creas que tuybas ni nada No creas que tuybas ni nada Cuando te tuve abrazar A tu tifo Y a quien nos va Sentiste que te besaba Ay cállate Que luego te destinabas Y empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Por aqui andas contando Que ya te pedí Y me acordaste cuarenta Que fuimos tuyos Dos sombras y rumbo que el viento arrastró Que luego te dan mi fiesta Ay que duro las rochas Ay que duro las rochas